Salve, salve cientistas! Aqui é o professor Valmir Ramos Leite e aqui hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre uma experiência de telescópio eu estou colocando essa introdução aqui porque eu não consegui fazer no vídeo e o objetivo dessa aula é fazer a molecada entender como o telescópio é importante para a astronomia a gente vai ver três diferentes objetos aí e todos eles estão em distâncias diferentes a primeira imagem que a gente vai observar é uma árvore de flores localizadas a 46 metros de distância da escola você vai ver aquela imagem, está vendo? aquela árvore lá com as flores amarelas você vai ver 25 vezes aonde aproximado está vendo? olha lá, diferença? viu diferença aí moço? aquela árvore lá com as flores amarelas você vai ver vamos lá dá uma olhada o que você está enxergando aí meu chefe? é, as flores bem adiantado, né? bem da hora, né? olha lá pessoal, a árvore que eles estão vendo vamos lá, parceirão passa próximo, vamos lá olha lá vai lá tô vendo a árvore O que foi? Que legal, dá pra ver tudo! Tá vendo o poste, moça? Não, eu tô vendo, tô vendo só um pio. Tá vendo as flores atrás do fundo? Nossa, mas não tá lá, não sei não. Ah, mas você tá vendo bem próximo, tá usando o telescópio, né? Nossa, eu queria ver o poste. Deixa eu pausar. Tudo bem, moça, eu não gravo você, fica em paz. Pessoal, dá uma olhada. Conseguiu ver, moça? Parceirão, dá uma olhada lá, dá uma olhada lá, vamos lá. Olha a aproximação, ó. Tá vendo as flores? Tá vendo o poste? Próximo ou perto? Isso, dá pra ver até a nervura das folhas. Na verdade, aquelas folhas são amarelas. Sim. Nervura, essas risquinhas da folha. Ele deve ter de cabeça pra baixo. Sim, a lente do telescópio, ela inverte a imagem. Pode ser igualzinho do meu pai. Legal. Dá uma olhada lá naquela cinta que segura os fios. Olha o detalhe, dá pra ver ela. E, cara, o negócio tá a 40 metros de você, cara. Olha a olhada, chefe. Tirando foto. Calma, é só olhar. Achou? Achou? Tá vendo o poste e as flores? O objeto visto, pessoal, é uma torre de celular, algumas casas e carros do Morro Doce, né? Esse objeto tá a 2.780 metros de distância da escola. Dá uma observada. Achou os caras do Fiat Uno? Dá uma olhada. Sem o telescópio, você enxerga o Fiat Uno? Não. Dá nem pra ver direito a torre, quanto mais. Lembrando bem, ó. Você tá aqui na Colina Zayanguera. E essa... Olha lá, parceiro. A torre que você tá olhando, ela tá lá no Morro Doce. Você tá aqui no Colinas. Chefe, lembra. Você tá vendo uma imagem que tá lá no Morro Doce. Você tá na Colinas, parceiro. Dá uma olhada. Dá pra ver um Fiat. Tá vendo as antenas dos caras aí? Antena Sky dos caras? É. Se você olhar daqui, você não consegue nem ver as casas, cara. Mas com o telescópio, você vê tudo. Caixa d'água dá pra ver. Tudo. Olha lá, moça. Vê se você consegue ver o Fiat Uno branco. Tá vendo as antenas aí da Sky dos caras? Tá vendo a torre de celular? Tô. Tô. Eu tô pegando pra ver o tapete da gente. A torre de celular. Tô vendo a torre de celular. Olha lá, moça. Essa torre de celular, ela tá lá no Morro Doce. Você tá no Colinas. Caramba! Aí, viu? Você tava dando risada, ó. Caramba! Nossa, o Fiat tá vendo aqui, né? Tá vendo os caras no Fiat ou os caras já saíram? Os caras saíram? Os caras saíram do Fiat. Os caras saíram do Fiat. Porque quando eu vi, os caras estavam no Fiat. Pô, tem uma caixa de água, um monte de caixa de água. Isso. Tá vendo as antenas? Tô. E tô vendo o Matão, assim. Legal, né? Matão. Olha lá, moça. Você tá vendo uma imagem na outra cidade, ó. Sim, a lente do telescópio, ela é inverte. Tá conseguindo ver o Fiat? Viu a torre de celular? Legal. Eu também. Mas eu não vi o topo dele. Não tá. A torre de celular, você viu? Viu o Fiat no branco? Olha as duas portas de sanfonada com a pichação na frente. Duas portas, assim, de tipo de bar. Lembra que você tá vendo uma imagem lá do Morro Doce. Tá buscando ele aqui do Conezé agora. Conseguiu ver as pichações? Tá perto do Fiat Uno? Achou o Fiat branco? Dá uma olhada. Acha a torre de celular. Achou o Fiat Uno? É o carro, o carro branco. Achou? Olha, ali embaixo dele tem umas casas com umas pichação. Achou? Fecha o olho, abre o olho um pouquinho. Achou? Olha, olha a imagem que você tava vendo lá no fundo. Não tem nem como enxergar ela daqui, ó. Você tem uma noção. Não dá nem pra enxergar ela daqui, gente. A pichação é do lado do carro. Isso. Tá numa porta cinza, tipo da casa de bar. Desce e sobe. Dá uma olhada, moça. Acha a torre de celular. Agora dá uma achada no Fiat Uno no branco. Carro branco. É, o carro branco. Nossa, daqui da... Esse aqui tá, ó. Carro branco. Achou? Agora olha que tem umas portas que descem e sobem, cinza, pichada de branco. Dá uma olhada. Como assim, desce e sobe? Aquela de bar que sobe e desce. Não é só... É basculante que fala, não sei o nome. Achou? Achou o Fiat? Olha lá a imagem lá, ó. Que tava olhando lá na frente, lá, ó. Não dá nem pra ver. Vamos lá. Espera aí que você tirou do foco, só um pouco. Achou a torre de celular? Esse é aquele que eu estou assistindo. Tem uma parte de... Não, não, não. É o outro que lá é o outro. Achei. Tem um telescópio, ou tem microscópio, porque a gente viu bactéria. Pode passar? Vamos lá. Acha a torre de celular? Acha o Fiat no branco? Achou? Não? Só um pouco. Achou a torre de celular? Achou o Fiat no branco? Achou. É isso aí. Olha agora a imagem lá, lá, sem o telescópio, pra você ver. Agora tira, olha a imagem sem o telescópio, vê se você consegue enxergar. Não. Tá vendo? Dá uma olhada, meu parceiro. Acha a torre de celular. Achou o Fiat Uno? Agora, acha a porta basculante, cinza, penteada e branco. Achou? Ah, eu achei a torre de novo, porque a gente já percebeu. É? Da hora, hein? Desde já agradeço, cientistas, né? A terceira imagem que a gente olhou também foi o Pico do Jaraguá, mas por alguns problemas eu não consegui gravar, né? Também quero agradecer aos alunos e à inspetora que me ajudou muito nessa experiência. Desde já agradeço, pessoal. Se cuidem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.